Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal e é o vídeo em que eu vos venho mostrar as minhas prendinhas de Natal pelo menos as prendinhas recebidas até o momento, estou a gravar este vídeo no dia 26, espero que consegui-la se mandar para o ar o mais rápido possível desde que eu tenho imensos vídeos de vlogs de Natal em atraso, mas pronto, isso tem a ver com o facto que eu realmente estou super ocupada de trabalho mas pronto, como este vídeo não vos queria mandar assim muito tarde, vou adiantá-los em relação aos outros que tenho gravados anteriormente pronto, e acho que vou começar assim pelas prendas, ainda não recebia muitíssimas prendas, acho que me faltam receber se as minhas contas estão corretas, prendas ainda no mínimo de 3 pessoas, pronto mas vou mostrar assim o que recebi até o momento, realmente a vencer foram só prendas da minha família e coisinhas que eu recebi na escola dos miúdos, assim, para quem não sabe eu trabalho numa escola e pronto, e é isso, então vou começar pela prenda do meu padrinho, uma vez que uma delas eu já tenho aqui vestida que foi este, a espécie de camisola, ela é da Primark, ela é também única, é assim, imensamente larga não sei que não dá para ver, mas ela tem aqui um bolso e ela a mim dá-me assim até um palmozinho acima do joelho pronto, ela tem aqui assim estes punhos, este cheio de punhinho por dentro e depois aqui tem o capucho com punhinho também e tem aqui as ubrinhas do Stitch, acho que ela é super fofa e pronto, e foi uma das prendas que ele me deu, e acho que tem assim aquela cara do vou ali à casa da minha tia, ou vou ali à casa da minha melhor amiga e vou assim quentinha e super confortável ou até mesmo para dormir, porque eu esta noite dormi com ela, para experimentar porque é em umas outras calças de pichama e dormi com elas e ela é tipo quentinha, super confortável, depois é assim bastante larga e esta camisola e as outras prendas que o meu padrinho me deu vieram assim nesta saca maravilhosa com Stitch também e pronto, e é uma saca que super vai dar jeito quando eu precisar de mover imensas coisas porque é assim muito grande, muito espaçosa ela é tipo daquele tecido meio de algodão e aqui dentro temos mais três coisinhas que ele me deu todas do Stitch e eu vou-vos mostrar uma delas foi assim este espelho é um espelho de acrílico, digo eu, com glitter e pronto, tem assim este suportezinho eu realmente não tinha assim nenhum espelho de maquiagem e às vezes dá imenso jeito e pronto, é um espelhinho assim de maquiagem e é da Primark, é tudo da Primark eu achei o espelho assim super giro depois, também uma máscara, esta eu até ainda nem a tirei daqui mas pronto tem que buscar uma tesoura para cortar aqui e é uma máscara do Stitch também e é daquelas que tem aqui gel por dentro portanto, que dá para aqui tirar a bolsinha de gel que está aqui dentro e depois podemos ter no frigorífico ou empanho maria para ficar quente porque é ótimo para dois de cabeça super fofa, super combina aqui e por último, foi assim uma necessaire dos Stitch também super fofa e ela tem um bolsinho cá dentro um fecho é tipo desse tipo dentro não deve ser desse tipo, mas o material tipo depois tem aqui uma coisinha que dá para pendurar e tudo mais eu acho que vai ser super ótimo para levar viagens ou coisas assim porque ela parece-me bastante funcional ela sobretudo por ter alcinha porque às vezes dá para pendurar, vamos imaginar, na mala ou algo assim ou na mochila para uma viagem super adorei as prendas mas agora as prendinhas que a minha mãe me deu uma delas foi o calendário de Natal da Rituals e tem vídeo aqui no canal do meu calendário por isso eu vou deixar o link aqui na descrição se quiserem ver todos os produtos e é um calendário que eu super estou apaixonada pronto, a minha mãe deu-me também dinheiro depois a minha mãe deu-me umas meias de Natal estas são em verde eu por acaso não tinha nenhuma sem verde tinha em branco, tinha em vermelho, tinha em castanho em verde não tinha nenhumas estas são verdes assim, com um bonequinho de neve e pronto, são daquelas meias de nadar em casa, de dormir e tudo mais e por último, a minha mãe deu-me um tabularon este é com chocolate de leite com mel e amêndoas caramelo salgado menos foi isso que eu consegui perceber pronto, eu estou assim super ansiosa para provar este chocolate eu nunca provei este tabularon e o tabularon é dos meus chocolates preferidos depois, o meu afilhado e a minha sobrinha eles são irmãos, não é? claro que isto foi a minha irmã que comprou me deram-me uma prenda que veio assim, numa sequinha e só está aqui meia prenda porque o que eles me disseram é que o resto da prenda ficou por entregar isto é, ela só chega justamente hoje hoje é 26, só chegaria hoje ou amanhã pronto, só até que ela até ao momento ainda não chegou a prenda que eles me deram que chegou a tempo não chegou a tempo, não eles compraram, foi mais uma camisola assim, destas de andar por casa de dormir 12 títulos mais uma desta mais simples também me parece assim não tão quente tem assim elástico aqui no punho não é tão comprida não tem bolso não tem bolso? não tem assim este títulos cheio de estrelinhas e aqui tem diz assim de cítulos no capuz mas ela é aqui é assim de um pulinho também mas não é não parece tão quente como este se fosse estar enganado mas pronto esta em branquinho esta em azul e há que fazer festas de pijama porque eu tenho agora toda duas camisolas maravilhosas para poder usar agora vamos a prenda do meu pai o meu pai deu dinheiro também e uma caixinha de chocolates na verdade ele trouxe meus chocolates já para bem em outras situações esta da de lá ele trouxe meus chocolates porque ele disse que quando foi comprar o Toblerone Plástico que ele sabe que eu adoro não havia na verdade acho que onde ele foi não havia nenhum e ele trouxe este ele sabe que eu adoro o Toblerone já o ano passado creio que ele não me deu porque também não havia ele espera assim sempre para o outro e depois às vezes acaba por realmente não ter depois de seguida a minha amiga Ritinha deu um deste kit de gel de banho e creme vem assim numa banheirinha pequenina e eu ainda não abri ainda não cheirei mas nada como abrir agora e cheirar agora não é cheirar o creme já ele bem deve cheirar igual oito está fechado tem um cheiro fresco mas ao mesmo tempo é fresco não consigo perceber de que é mas mandarim grapefruit humm eu diria que ele tem um cheiro realmente assim não é doce é realmente assim muito fresco agradou muito mas acho que tem mais cheiro de verão que é assim mais fresco gostei muito para o texto a Ritinha deu-me também um Rafaelo eu adoro Rafaelo agora lá na escola uma menina deu um sabonete que é um anjinho é muito lindo ele tem um cheirinho de talco assim muito muito bom e é mesmo muito muito giro mas ele cheira muito bem é tipo assim muito delicadinho mimos gourmet depois outra menina trouxe-me assim um saquinho que tem duas coisinhas uma delas é um penduracalho para o pinheirinho que vai juntar aqui aos outros que eu já tenho dos anos anteriores também dado por crianças e foi um postalzinho feito por ela achei engraçada porque ela usou botões e pronto e não vou mostrar dentro porque tem o nome dela e tudo mais mas pronto ela escreveu com a letra dela o nome e depois diz Feliz Natal Sara e tem também um desenhozinho depois o Pai Natal quando foi lá à escola na verdade acho que foi o presidente que deu o Pai Natal de chocolate a cada menino e consecutivamente veio um para mim também depois outra menina deu-me o Rafaelo que ela levou uma caixinha e andou a distribuir depois mais três Ferrero Rocher porque também foi uma caixa que foi para distribuir desta vez foram os escuteiros que levaram depois a minha colega a trabalho deu-me dois mini Kinder Buenos porque ela levou para os miodos entretanto deu-me também dois amigos depois tem lá uma menina que esta semana todos os dias que eu chegava lá ela tirava uma coisinha da bata para me dar então no dia foi um uma waffle da da Milka um painetalzinho de chocolate uma moeda de chocolate e outra moeda de chocolate pronto e estas foram as minhas prendas recebidas até o momento para o todo eu aqui novamente antes que o vídeo termine porque entretanto recebi mais umas prendinhas e então como este vídeo ainda não está editado eu decidi vir aqui assim gravar-nos tantas coisas eu recebi porque é para acopilar o outro vídeo por assim dizer pronto não sei muito bem por onde vamos começar se calhar vou começar por aqui aqui uma prenda que foi da minha veste que é simplesmente uma máquina de cakepops do Mickey ela é da Primark é assim preta com este promenor em dourado e para dentro também é assim dourado ela vem também com os pauzinhos para espetar nos cupcakes e pronto e é assim super fofinha e é a minha cara depois ela dá-me também um enfeitezinho de a água que eu porto na minha outra água não nesta porque este é do Mickey na outra água da sala porque as cores super combinam e achei super fofinho depois da minha irmã e dos meus sobrinhos eu tinha dito que ela ainda me ficou de dar parte da prenda e então ela deu-me duas coisinhas duas duas por assim dizer uma delas foi que ela entretanto comprou um quidinho de casinhas de gengibre e a cola comprei-se no Ikea eu vou gravar vídeo a fazer isto mas não tenho ideia quando o vídeo vai para o ar se calhar por este andamento só no natal do próximo ano e não estou nem a gozar e a outra prenda que era que veio da Wells uma malinha de maquiagem tem imensa coisa imensa, imensa coisa eu vou-vos mostrar assim o que tem para aqui dentro da mala primeiro é assim no fundo a malinha tem aqui um pequeno espelho pois nesta parte da tampa vinha uma caixinha que é para transportar paletas algumas coisas andei aqui a experimentar a ver a qualidade do material um pincel um pincel mais fininho um lápis de boca eu nunca uso para a boca uso sempre para outras finalidades depois um pincel de sobrancelhos este não tinha achei interessante um pincel fininho e um lápis preto de olhos que é uma qualidade maravilhosa já o experimentei ele é muito marca muito bem agora nesta parte de baixo tem três blushes mas eu acho que funcionam bem como iluminador porque todos eles são assim muito brilhantes eles são tipo todos muito similares depois vem quatro vernizes um nude um um vinho agora hoje vou tentar experimentar este um meio vermelho alaranjado e um vermelho vermelho depois quatro batons este maravilhoso é mesmo um vermelho só que ele já teve um pequeno acidente porque eu usei ontem e sem querer deixei cair e então deixou aqui um canto mas achei assim maravilhoso tem uma duração muito boa pois pronto assim meio vinho talvez seja a noite use este hoje é dia de passagem dada vou gravar esta parte do vídeo este é um rosinha vou gravar esta segunda parte do vídeo ganha um dia 31 também e outro assim também mais vermelho mais não sei bem mais cordu mas não chega a ser como o outro depois para finalizar tem aquilo que foi realmente o que o menos gostei na caixa porque achei que de tudo era o que tinha a qualidade menos inferior que são as paletas elas são um pouquinho pigmentadas esta vamos vamos fazer aqui um swatch o pecado gente também não achei assim grande coisa mas ok por exemplo por acaso esta verde é me dá a sensação que é que é bastante é porreirita né esta para já todas as que eu experimentei parece-me que tem uma qualidade clarita olha esta verde impressionante eu já experimentei uma que não achei grande coisa é esta vou-vos mostrar por exemplo esta cor aqui do meio esta aqui que aparentemente é maravilhosa a pigmentação dela é tipo quase nada eu juro que já tentei usar ela é bem brilhosa mas mas depois tipo é que está aqui no meio tipo não tem qualquer tipo de pigmentos não sei não adere não é esta aqui também tipo quase nada eu comprei esse o gosto muito mas mesmo assim pronto esta e esta tipo muito fracas e as outras duas ainda não vi espero que pelo menos não seja uma verde porque a verde realmente correira pronto e são as prendas que eu recebi entretanto vamos voltar a ver e é isso espero que vocês tenham gostado até ao próximo vídeo bye 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 bye